Fala galera do aquarismo, esse vídeo aqui é um pouco mais rápido porque é só para tirar uma dúvida que aconteceu comigo meu e outras pessoas também vieram e falaram. Aqui na minha região houve uma mudança de clima e apareceu uma doença no aquário deles. Qual foi essa doença? A doença do Odinho. Esse é o nome dela, é um nome estranho. Ele é um protozoário e ele aparece como? Quando há mudança de temperatura, mudança brusca de temperatura, ele aparece. E o peixe do meu amigo, um especial beta, é um dos peixes que quando tem mudança brusca de temperatura, ele é um dos peixes que aparece com isso. Tá certo? E ele veio perguntar o que houve, nunca tinha visto isso acontecer com o beta dele e como é que se trata esse tal de Odinho e como é isso? O peixe dele ficou cheio de umas pelugens amarelinhas e ficou parado no fundo com as nadadeiras todas fechadas, cobertas disso. E recomendei a ele que tratasse com um banho de sal grosso, um banho de sal grosso rápido. Uma colher de sal em água e deixar o peixe dele por 3 segundos. Ele fez, o peixe dele melhorou. Isso tudo hoje galera. Há outras formas de tratar o Odinho. Há quem trate com o perpagnato de potássio, quem deixa a temperatura um pouquinho elevada para o protozoário não ter ciclo. O ciclo dele é bem parecido com o do ICT. O ICT é quase o mesmo esquema que ele. Então pessoal, fiquem atentos com a mudança bruxa de temperatura nos aquários de vocês, que essa doença pode aparecer. Tá bem? Você que cria beta, fique atento que essa doença aparece muito em betas. Em especial, betas criadas em bacias. Isso aconteceu muito comigo. Hoje em dia eu crio só em tanques de alvenaria, meus betas. Aí estou livre dessa doença nos tanques de alvenaria, mas nas bacias aparece e nas minhas beteiras sempre aparece em um ou outro beta doente quando há essas quedas de temperatura. Tá bem galerinha? Aí está uma dica de como tratar o Odinho de forma rápida, o uso do sal. Perpagnato de potássio vocês vão ter que comprar na farmácia e ver como é que se faz. Eu nunca usei, então não vou tentar explicar uma coisa que não sei, até para não pôr a vida do animal de vocês em risco. 3 segundos e resolvido.